Liberdade Lembrando, lembrando uma época distante Um passado emocionante Do tempo colonial Onde o negro que sofria dia a dia Mas no peito ainda cria Desejo de ser feliz Correndo para as matas sem afim Fugindo do castigo Nos quilombos e assim refugiar Pedindo adeus em forma de oração A libertação da escravidão Um negro jornalista Farmacêutico e escritor Em colunas de jornais Lutava pelo irmão de cor Um negro jornalista Farmacêutico e escritor A pintura de jornais Lutava pelo irmão de cor Mas filho, filho de uma negra quitandeira José do patrocínio sua vida dedicou A libertação da escravatura E o seu sonho realizou Depois do gigante negro da abolição Pela república lutou Conseguindo a proclamação E assim a liberdade enfim chegou Liberdade Liberdade Estava conquistado o ideal Negros e brancos teriam direito de igualdade Em todo o território nacional Liberdade Liberdade Estava conquistado o ideal É que o seu sonho seria o direito de igualdade Em todo o território nacional Relembrando Ele é que o sul do Maracos Parabéns e amantes O negro colombiano Bom joelho Hoje o cheiro que sofreia dia a dia Mas o peito ainda a dia Desejo de ser um feliz O leitor fala só mas vem aqui Fugindo do cantinho Vamos lá, pastor Tudo louco E assim refugia Perthida Desde como a donação Perthida A libertação da escravendão Deve sua família A nação que eu estou, em coluna de jornada, lutava pelo irmão de cor O neve jornalista, a nação que eu estou, em coluna de jornada, lutava pelo irmão de cor Mas filho, filho de uma menina picanteira, se o céu do patrinho sua vida tem que ser Se dedicar o que é, gente? Para a regração da escravatura, que o seu sonho real eu sou Depois, 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 depois Depois, 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 depois Depois, 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 depois da solução Pela república, tudo Conseguiu o que? Conseguiu a proclamação Assim a liberdade que chegou Liberdade Liberdade Ficava conquistado o ideal Sempre os secretos terem o direito de vontade Em todos os territórios nação Vou trazer liberdade Liberdade E cá para Dom dakika o ideal Entre os secretos terem o direito de vontade Sabamos o próprio Mandando piedadope Beater Dê 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 Dê